Essa participação é uma participação mais especial pra mim aqui hoje, porque se não fosse ele, eu não tava nem vivo, não tava aqui, não tava cantando, não tava fazendo nada, acho assim, vinculado à música. É uma pessoa muito especial pra mim. Tudo que eu sou, eu represento, é por causa dele. Meu pai, João Reis, gostaria de chamar pra cantar comigo aqui. Vamos relembrar aquela época que você começou a me ensinar a tocar violão? Aquela época boa, que é mais ou menos assim, ó. Quando estou sozinho, meu olhar distante vai buscar nos sonhos o meu bem-querer. E o meu pensamento, quase inconsciente, me traz de presente quem eu tanto amei. Saudade vem, numa fúria louca, sento a sua boca deslizando em mim. Saudade vem, e de mim te afasta, mas a dor não mata um grande amor assim. Não tenho medo dessa solidão, pois acredito no seu coração. A saudade quando dói, machuca e não destrói, a vontade de te amar. E a distância entre você e eu, me diz que o nosso amor nunca morreu. Eu tenho fé nessa paixão, no fundo do coração. Sei que ainda você vai voltar. Outra vez, o meu coração te procura. Outra vez, a solidão me tortura. E eu aqui, com essa saudade bandida, falta amor. E eu aqui, com essa saudade bandida, falta amor. Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus. Meu Deus, traz de volta meu sorriso, meu amor de Deus. Lindo demais. Estou perdido de desejo, estou apaixonado, aborrecido, coração magoado. Mas não tem jeito, eu quero ter você. Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo. Obsessão, amor de vagabundo. Mas não tem jeito, eu quero ter você. Preciso de você. Preciso. Amor, eu sou seu dependente, coração carente, vai me enlouquecer. Preciso. Preciso. Preciso de você aqui. Sem seu amor, tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer. Sem seu amor, tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer. Ei, 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 ei. Entre. Aplausos